Meu Senhor Quando a seca invadiu nossa terra Na catinga ao topo da serra Transformou tudo em desolação Até mesmo o juazeiro frondoso e valente Sem poder suportar sol tão quente Tudo indica que já feneceu Esperança que era visto por todo lugar No seu nome não se ouve mais falar Com certeza também já morreu Chique, chique E vergonhas voltadas pra cima Como alguém roga a Deus que o clima Não demore a se modificar Todo morre mais depressa do que me parece E enquanto a seca permanece É tristeza até mesmo cantar Chique, chique E vergonhas voltadas pra cima Como alguém pega a Deus que o clima Não demore a se modificar Tudo morre mais depressa do que me parece E enquanto a seca permanece É tristeza até mesmo cantar Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Roberto Poqueiro a se balançar Caso no Curipe e dá um poema Praia de Iracema da Curdua Tem um retirante que sai do sertão Tendo no semblante grande compaixão Da gente que fica com fome e com sede Só restando a rede como salvação Tem renda bonita, capaz de enfeitar Vestido de chita de quem vai casar Bordados tão belos pra enfeitar a nobre Feitos por mão pobre do meu Ceará Tem carne na albeira que dá o chapéu Vendido na feira algum tabaréu Tem carne de sal com pirão de leite O mesmo deleite de manjar do céu Tem sal causticante que torna o café Caroço gigante de barra porité Tem pé de moleque chamado mazarpe Feito no acarap e tem um naré Tem cabra tão brabo que fica por lá Brigando com o diabo de faca e juca Tem cabra covarde que morre de medo E não faz segredo no meu Ceará Tem gente que morre sem ter que comer E alguém não socorre deixando morrer Mas tem gente capaz de grande bondade Faz a caridade sem se arrepender Tem o Murici, tem o Aluá Tem o Buriti e tem Mumbuzá Tem seco na rua pedindo esmola Tocando viola e às vezes o canzá Tem rede tão bela como igual não há Cor verde e amarela que orgulho nos dá Tudo que falei saudades me traz E tem muito mais E tem muito mais o meu Ceará Eita 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 meu Ceará Papai Noel, Papai Noel Olha esse garoto com os pés sujo de lama Papai Noel, dá um presente a ele O sapato ele tem para botar embaixo da cama Papai Noel, Papai Noel Olha esse garoto com os pés sujo de lama Papai Noel, dá um presente a ele O sapato ele tem para botar embaixo da cama O Papai Noel do rico Traz bicicleta e lampreta Boneca que anda, que chora Traz jogo de bola frita Traz trem que corre a fita Automóvel com direção Traz piano que dá corda Traz sanfone e avião Papai Noel, Papai Noel Olha esse garoto com os pés sujo de lama Papai Noel, dá um presente a ele O sapato ele tem para botar embaixo da cama Papai Noel, Papai Noel Olha esse garoto com os pés sujo de lama Papai Noel, dá um presente a ele O sapato ele tem para botar embaixo da cama O Papai Noel do pobre Vou lhe dizer como é A mãe sai de madrugada Carrega o brilho sem tomar café Traz um pacote de fubá Um quilo de farinha mofada Às vezes uma bruxa te panofrada A filhinha dessa parada Papai Noel, Papai Noel Olha esse garoto com os pés sujo de lama Papai Noel, dá um presente a ele O sapato ele tem para botar embaixo da cama Papai Noel, Papai Noel Olha esse garoto com os pés sujo de lama Papai Noel, dá um presente a ele O sapato ele tem para botar embaixo da cama Nosso destino é Deus, quem sabe É Deus, é Deus, é Deus Briguei, não quero mais você Por isso adeus, adeus, adeus Já vi que entre nós dois O sangue não casou O nosso gênio é bom Mas não se combinou Nosso destino é Deus, quem sabe É Deus, é Deus, é Deus Briguei, não quero mais você Por isso adeus, adeus, adeus Já vi que entre nós dois O sangue não casou O nosso gênio é bom Mas não se combinou Já vi que entre nós dois O sangue não casou O sangue não casou O nosso gênio é bom Mas não se combinou Nosso destino é Deus, quem sabe É Deus, é Deus, é Deus Adeus Briguei, não quero mais você Por isso adeus, adeus, adeus 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 Se a mulher nesse mundo bem soubesse Que o homem pra ela tem valor Ela nunca entrega, vê que é o desprezo E chorava pedindo o seu amor É o homem que lhe dá o conforto É o homem que lhe dá garantia É o homem que derrama o suor Pra lhe dar sempre o pão de cada dia É o homem que sai de madrugada Exposto a chuva ou vento ou sol Muitas vezes trabalha até doente Pra dar boa vida seu xodó E a mulher quando é compreensiva Diz que o homem no mundo é o maior É o homem que vai brigar na guerra É o homem que vai pescar no mar É o homem que fabrica os navios Para em qualquer porto atracar É o homem que estuda como louco Constrói edifícios em qualquer rua É o homem que entra no foguete Nos Estados Unidos e vai à lua É o homem que vai brigar na guerra 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 Cuidado Zé, respeita a casa do Juca Se quiser brincar no povo, você dança e não furtura, Zé Cuidado Zé, respeita a casa do Juca Se quiser brincar no povo, você dança e não furtura, Zé Se você continuar furtucando no salão Você vai sair daqui, debaixo de bofetão Ou se você não sair, estirado num caixão, Zé Cuidado Zé, respeita a casa do Juca Se quiser brincar no povo, você dança e não furtura, Zé Cuidado Zé, respeita a casa do Juca Se quiser brincar no povo, você dança e não furtura, Zé Você dança e não furtura, Zé Cuidado Zé, respeita a casa do Juca Se quiser brincar no povo, você dança e não furtura, Zé Cuidado Juca é camarada, mas não gosta de dar prégua Se vê você furtura, Zé Se vê você furtura, faz você furtura, Zé Você dança e não furtura, Zé Meu carro de boi, que enche em metô Meu carro de boi, que enche em metô Tem dois boi de canga, que são trabalhador O branquinho é o branco da serra, o pretinho é pisafundo Não uso ferrão Não uso ferrão, pros boi caminhar Quando suba a serra, meu bem, vou falar Eu não tenho trabalho nenhum Quando suba a serra, pra ir te buscar Meu carro de boi, que enche em metô Tem dois boi de canga, que são trabalhador O branquinho é o branco da serra, o pretinho é pisafundo Não uso ferrão, pros boi caminhar Quando suba a serra, meu bem, vou falar Eu não tenho trabalho nenhum Quando suba a serra, pra ir te buscar Meu peru entristeceu, não fez mais bulu-bulu Todo mundo me pergunta O que que há com teu peru? Teu peru entristeceu, não fez mais bulu-bulu Todo mundo me pergunta O que que há com teu peru? O chequeiro do peru Era muito visitado O pavão e o papagaio Eram os mais aproximados O peru tão inocente Não tinha desconfiado Não tinha desconfiado O que que há com teu peru O que que há com teu peru? Quando a perua saiu Cantando o pió, pió Papagaio disse, meu louro O papai é o maior O pavão que estava perto Gritou bem alto o pió A vez trouxerou a fila O pato ficou na rua O que né saiu gritando O urubu saiu xingando Andando atrás da perua Meu peru entristeceu Não fez mais bulu-bulu Todo mundo me pergunta O que que há com teu peru? Meu peru entristeceu Com 35 ovos A perua foi deitada Vocês não queiram saber Quando saiu a ninhada O peru quase que morre Vendo aquela enrolada Tinha filho de avestruz E pavão e urubu E de galo carnizé Tinha filho de guiné Só não tinha do peru No meu jardim tem uma roseira Que plantei com muito amor Entre a sucena e a margarida A preferida é a rosa flor No meu jardim tem uma roseira Que plantei com muito amor Entre a sucena e a margarida A preferida é a rosa flor Quando seu aroma ensarra Todo mundo fala No perfume do meu bem É um perfume leve e saboroso Deixa a gente curioso O perfume que ela tem É um perfume leve e saboroso Quando seu aroma exala Todo mundo fala No perfume do meu bem É um perfume leve e saboroso Deixa a gente curioso O perfume que ela tem No meu jardim tem uma roseira Que plantei com muito amor Entre a sucena e a margarida A preferida é a rosa flor A pura flor A pura flor A pura flor Legenda Adriana Zanotto